Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Mais um dia, hein? Como o tempo passa? Vocês já perceberam isso? Nossa senhora! Eu não acredito. Não acredito na velocidade do tempo. Eu fico pasma. Eu tô dando um tempinho aqui pro pessoal entrar, ok? Vocês estão bem? Como é que vocês estão hoje? Todo dia é um dia novo, né? Essa pandemia que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem a menor ideia, na verdade. Eu não gosto muito de entrar nessa questão negativa, mas eu só tô conversando rapidinho com vocês aqui pra gente dar um tempinho pessoal entrar, tá bom? Na nossa conversa aqui. Mas eu costumo não acompanhar nenhum anúncio, enfim, programa de TV que fale sobre a pandemia, que fala sobre essa negatividade toda, mas sem ser pessimista, porque eu costumo não ser pessimista. Recebi um... Eu tenho uma irmã que mora na Suíça e ela me mandou um recadinho assim, falando que as fronteiras da Suíça estavam fechando. Quer dizer, olha que loucura isso, né? Então, quer dizer que o pessoal tá... Tá com medo. Tá com medo. Imagine... Fechar novamente? Que loucura essa! Coisa mais louca, não é mesmo? Deixa o pessoal aqui entrar, tá? Só um tempinho, tá pessoal? Só um tempinho. Segura aí. Vou pedir pra vocês compartilharem o programa, isso é super importante, pra dar certo, pra que mais pessoas possam interagir com a gente. Mas eu tô dando aqui esse tempinho pra gente até... Até testar aqui, enfim, internet e tudo mais. Mas ok, vamos começar. Pessoal, mais um programa, Dicas da Benzedeira, Curtir a TV. Mais um, mais um dia. Já estamos em agosto. Como dizem os mais velhos e o pessoal da roça e depois o pessoal da cidade também. É o mês do cachorro louco. Pois é. É o mês do cachorro louco, é o mês da doença, é o mês de São Roque, é o mês de Obaluaê, é um orixá. É aquele mês que realmente as coisas acontecem... Dizem que de uma forma negativa, mas eu acho que não. Acho que todos os meses são meses que acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins. Pra que vocês não esqueçam, amanhã dia 12 de agosto, como a boa Leonina que sou, é meu aniversário. Aniversário, então pode colocar aqui parabéns, que eu vou amar. Coisa de leão, né? Fazer o quê? Leonino já avisa que é o aniversário, que é pra não ter dúvida que o camarada esqueceu. Ou vai esquecer. Mas muito bem, vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto muito interessante, tá? Eu sou Cris Menberg, dentro desse programa Rádio Cutia, Dicas da Benzedeira, sou benzedeira também, na Terra do Bugio. A Terra do Bugio fica na cidade de São Roque, tem o benzimento da Terra do Bugio. É um grupo muito bacana que faz esse benzimento. E também que como agora nós estamos fechados e esperamos reabrir no início, no primeiro domingo de setembro, vamos ver se alguma coisa vai acontecer, alguma mudança a gente vai ter aí pela frente, mas tá previsto. E por enquanto a gente vai fazendo o benzimento à distância, que foi uma forma do benzimento Terra do Bugio continuar ajudando todos vocês. o que tem acontecido, pra vocês terem uma ideia, a quantidade imensa de solicitações. Muito, muito, muito pedido mesmo. A gente chega aí a mais de mil, mil e trezentos, mil e quinhentos benzimentos. E é isso, né? É como a gente pode ajudar e a nossa equipe é realmente muito, muito bacana. Só que agora o pessoal se acostumou com esse benzimento à distância e não digo que seja pra aqueles que possam vir, porque a gente recebe no benzimento Terra do Bugio uma quantidade também muito grande de pessoas, de trezentos a quatrocentos pessoas no benzimento. Isso foi crescendo, foi crescendo muito rapidamente. Mas tem muita gente de fora, né? Tem muita gente que entra em contato com a gente, que mora nos Estados Unidos, em Portugal, outros lugares também da Europa. E isso é uma coisa que faz com que a gente fique muito, muito feliz e acaba tendo um resultado muito grande. Mas eu não sei se a gente vai conseguir deixar o benzimento à distância, mas pode ser que sim, tá? Vocês, eu vou pedir pra que vocês deixem um copinho d'água aí com vocês pra gente poder fazer essa oração e depois que terminar a oração vocês vão tomar essa água e não deixa de ser uma água benta, abençoada. Pra quem não sabe, eu volto a dizer, sou Cris Menberg, benzedeira. Eu sou benzedeira desde muito pequenininha. Quem me ensinou, quem passou foi a minha ancestralidade, os meus antepassados. Recebi um ensinamento muito forte da minha bisavó, assim, só contando um pouquinho a minha história, e a minha bisavó, uma fofa, assim, que eu amava e amo ainda. Graças a Deus, durou bastante. Ela teve um século aí de vida, faleceu com 100 anos, fez essa passagem, né, com 100 anos, então eu tive realmente a oportunidade de poder aprender com ela. E eu venho aí fazendo os workshops e os eventos falando sobre ancestralidade, benzimento e proteção, que é essa autoproteção que eu sempre falo, que é importante a gente aprender a se proteger, né? É sempre bom sair de casa com, como falam por aí, com as armaduras todas a postos, mas não no sentido de ir pra guerra, porque quanto mais equilibrados nós estamos, melhor a vida fica, quanto mais amor a gente carrega, tudo fica melhor, fica mais leve. Mas a proteção é necessária, e eu venho falando no programa 1, 2, nos anteriores, a importância de dentro de casa, ou fora de casa, a gente poder achar um lugar que é o nosso ponto de proteção, é o nosso ponto de força. Alguns chamam de altar, outros chamam de PG, eu não tô falando de uma religião específica, eu tô falando de autoproteção, que é aquele lugarzinho separado que a gente tem pra gente poder se conectar com esse divino e poder pedir e ter essa proteção, essa força, né? Quantas vezes a gente sai de casa e até tá legal, tá tudo bem, e aí lá na rua, no lado de fora, agora na época da pandemia, menos, mas a gente tem aí muita energia circulando, e principalmente nesse momento de pandemia, as pessoas estão tristes, né? Elas estão super preocupadas, a gente não sabe o que vai acontecer, mas passando a pandemia também, essa autoproteção é importante, e aí eu gostaria que vocês escrevessem aí como que é, ou aonde fica esse ponto de força de vocês, aonde está o altar, o PG, o ponto de força de cada um. Compartilhe esse programa pra gente poder ter mais visibilidade, ter mais pessoas aí sendo ajudadas e trocando toda essa energia, ok? É, separar no copinho d'água pra gente poder tomar depois da oração, então vamos lá. Concentrando, concentrando um pouquinho, concentra, baixa a ansiedade, tá? Se alguém estiver dirigindo, não sei, claro, vai continuar sua rotina normal, mas vamos parar um pouquinho aqui pra poder entrar nessa conexão, e depois eu vou falar sobre um assunto muito bacana, por isso que eu tô pedindo pra vocês compartilharem, que é sobre o tempo. Hoje é o dia do tempo, o tempo tá em todos os dias, na verdade, porque o tempo não para. E aí eu vou falar exatamente sobre isso, em algumas religiões fala-se tempo também, outras, Iroco, e outros nomes, mas eu vou falar sobre o tempo, e o que a gente faz com esse tempo, e como o tempo se relaciona com a gente, tá? Então, concentra um pouquinho, que eu vou fazer uma oração, essa oração foi canalizada, foi recebida na Terra do Bugio, e é realmente uma oração muito, muito forte, se você tiver fé. Vai por mim, depois quem quiser pode pedir, escreve aqui embaixo, solicita a oração da Terra do Bugio, acende a vela de sete dias, se possível, se não puder, palito mesmo, e se conecte com uma água na frente, tá? Da vela, velhinha branca, velhinha lilás, mas de preferência, coloca a branquinha, né? Que eu acho que é bacana, e durante sete dias, faça essa oração, que vocês vão ver que ela é muito poderosa. Então, vamos lá, concentrem-se em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na força do fogo, da terra, da água e do ar, eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Que Deus derrame todas as suas bênçãos, que Santo Antônio traga a força para caminhar e destruir todas as demandas. Todo mal-olhado, que o prestígio e a boa sorte prevaleçam diante de todos os nossos inimigos. Que a estrada abra a frente, que o vento sopre levemente, que o sol brilhe novamente, e que a chuva lhe traga fertilidade. Eu beijo na cura emocional e do corpo, e até que nos encontramos de novo, nesse momento, nesse momento onde nós estamos conectados na Rádio Cotia. Salve, Pai João de Camargo, Santo Antônio, Santa Catarina, Santa Bárbara e São Jorge, o Grande Guerreiro. Amém. Que assim seja, e assim será. Agora vocês tomam essa aguinha, eu espero um pouquinho. Importante, quem quiser, eu digo, peça essa oração que eu mando para vocês. Tem uma outra oração que eu gosto muito, e eu sempre vou no nosso programa fazer a primeira oração, que é a da Terra do Bugio, que eu acredito muito, 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 e tem trazido resultado, eu volto a dizer, mas eu sempre vou fazer uma outra oração. A oração de hoje, essa segunda oração, prestem bem atenção. Fogo sagrado que purifica, com clarão e faísca, demanda não fica. A chama de Deus é quem nos glorifica, pai, mãe, não permita que o mal permaneça. Confio em vós, para que a aflição desapareça. Queima demanda, queima demanda, queima demanda, aqui só Deus é quem comanda. Essa oração é super forte também. Ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo? Então, aqui no começo, eu, de novo, entrando aí o pessoal, sou Cris Meyberg, acessem Cutia TV, programa Dicas da Benzedeira, no Facebook, depois ele sobe para o canal do YouTube, Cutia TV, é um programa de bem dinâmico, a gente fala de vários assuntos muito legais, vale a pena. Acesse, curta ali a página, tanto o Facebook como o Instagram, Benzer, e a outra é Terra do Bugio, onde tem sempre fotos do lugar, e eu convido todos vocês, para vir a São Roque, conhecer essa sagrada terra, que é a Terra do Bugio. Hoje cedo, eu me concentrei, e todos os dias, eu posto alguma coisa, que eu recebo do astral, no Benzer, Instagram e Facebook, e hoje foi muito interessante, como eu falei, hoje é o dia do tempo, é comemorado o tempo, e vieram duas cartas assim, eu uso oráculos, e uso tarô também, mas dessa vez eu usei oráculo, e normalmente eu uso mais de um, ao mesmo tempo, eu faço essa jogada um pouquinho diferente do habitual, mas eu acho que cada um faz do jeito que aprendeu, e que sabe, que sente, e que recebe, e o interessante, é que, o recado para nós, foi exatamente essa questão, de como nós lidamos, com o tempo, e com a culpa, então eu vou ler para vocês, o que saiu hoje, e também, querendo buscar aqui, o que eu vou falar para vocês, acesse, Benzer, ok, presta atenção no que eu vou dizer, não ajuda nada, duvidar-se de si, a melhor maneira de mudar a dúvida, é transformar essa dúvida, em questionamento, presta atenção gente, se liga, quantas vezes na vida, nós temos dúvidas, isso não é ruim, não é nada ruim, por quê? Porque nós estamos aqui, para sentir a vida, para aprender, para observar, para ensinar, para trocar informação, e aí, nesse momento que vem, novidades, durante o nosso, o nosso percurso de vida, surgem as dúvidas, e esse, e essa tiragem de hoje, logo cedinho, pensando em vocês, e pensando em, pensando em todos os meus seguidores, foi exatamente esse o recado, ok, ter dúvida, não tem problema nenhum, a questão é, que a grande maioria das vezes, ou das pessoas, quando nós temos dúvidas, nós travamos, não sai do lugar, a gente não consegue sair do lugar, aí sim, vira um problema, aqui fica a dica, da benzedeira, porque esse é o programa, dicas da benzedeira, mude, a sua dúvida, para questionamento, transforme essa dúvida, numa pergunta, numa questão, aonde você, vai olhar essa dúvida, de uma forma, que você, por esse questionamento, você, analisa de uma forma, mais, analítica mesmo, mas sem a trava, você começa a observar, outras formas de caminhar, então, a dúvida, pode ser transformada, quando nós travamos, pode ser transformada, num questionamento, ok, quando você duvida de si, passa a se, desesperar, ao invés de ter otimismo, olha isso, quando você duvida de si, gente, a gente pode ter milhões de dúvidas, isso faz parte, dessa encarnação, a questão, é, o quanto, a gente duvida, da nossa própria força, o quanto, a gente se questiona, e, acha que não é capaz, que não tem capacidade, que não tem força, que não tem sabedoria, que não tem inteligência, que não consegue fazer as coisas, que não consegue acertar, esta é a questão, vou dizer de novo, quando você duvida de si, passa, a se desesperar, ao invés de ter otimismo, otimismo, por quê? Porque a vida tem que, tem que estar, com esta energia, a gente precisa carregar, a energia do otimismo, se não, a coisa fica, num estado, que a gente não consegue, movimentar mais, a gente não consegue, caminhar, a gente não consegue, progredir, e a gente acaba achando, que nada, vai ter jeito, deixa de ter vitalidade, e vontade de fazer as coisas, e passa a ter preguiça, mau humor, e aquela cara, de ranço, e aí você fala, que a vida não está andando, que a vida não está andando, você começa a reclamar, de tudo, você reclama, das pessoas, você reclama, da sua casa, você reclama, da sua família, que está lá, naquele programa, lá atrás, que eu falo, de parar de reclamar, e parar de colocar, a culpa, nas pessoas, eu estou lendo, porque foi exatamente, o que eu escrevi, na página, Benzer, tá, Face em Insta, aí sim, vem, a baixa autoestima, chega, e você não tem, mais confiança, em si, a primeira coisa, que a gente, precisa trabalhar, é a nossa autoestima, essa é a primeira coisa, quando você está, com a autoestima baixa, não há Cristo, que resolva, porque você, se olha no espelho, não se gosta, você acaba, colocando, altos defeitos, em você mesmo, em você mesma, você está, com a autoestima baixa, você não confia, no seu taco, você não confia, na sua capacidade, na sua percepção, na sua sensibilidade, de escolha, você com a autoestima, baixa, você não consegue nada, então, gente, presta atenção, quem aqui, está com a autoestima, baixa, vou pedir, para vocês, irem compartilhando, esse programa, tá, e quem mais compartilhar, eu vou fazer, uma leitura, individual, tá, não vai ser aqui não, autoestima, gente, vamos elevar, todo mundo, vamos caminhar junto, tá, e aí, você traz, aí, essa autoestima, super baixa, não caminha, vira o samba do crolo doido, deixe os outros, com as suas próprias dúvidas, e não traga para si, a dúvida dos outros, quantas vezes, quantas vezes, minhas amadas, e meus amados, nós, trouxemos, para o nosso, para a nossa mochila, aqui atrás, para o nosso baú, para o nosso colo, e para a nossa mente, as dúvidas dos outros, as dúvidas, dos nossos companheiros, as dúvidas, dos nossos filhos, dos nossos pais, existem algumas coisas, que não tem saída, gente, a gente não consegue ajudar, não adianta, tem coisas que sim, tem coisas que não, isso não depende, de nós, a dúvida do outro, coisas muito, muito específicas, claro, porque, se o outro, está tendo uma dúvida, e gostaria de conversar, com a gente, a gente vai conversar, para fazer, com que aquela dúvida, que a princípio, está um nó, só, passe, a ficar, um pouco mais, oxigenada, oxigenada, para que, essa pessoa, que está conversando, com a gente, possa realmente, trazer esse oxigênio, e dissipar, essa dúvida enorme, que vira uma pedra, que é o que a gente, está fazendo agora, agora, mas, a dúvida do outro, é do outro, e aí, nós trazemos, também, para nós, a dúvida do outro, nananina, de jeito nenhum, a gente, já está cheio de dúvida, não está? Agora, então, então, deixa lá, cada um, com a sua dúvida, ok? Não deixe, que seu eu, sagrado, seja minado, pela dúvida, gente, eu estou falando, de sagrado, eu estou falando, da filosofia, ou, e, a religião, de cada um, a conexão, com a luz, a conexão, com a fé, eu vou chamar, isso de fé, ok? Lembra, que eu falei, no primeiro, no primeiro programa, quando nós treinamos, não deixe, que o seu eu, sagrado, seja minado, pela dúvida, não deixe, que a sua fé, caia, porque você está, com dúvidas, não deixe, porque, se essa fé, se é, este seu, sagrado, esta sua, conexão, com os teus, antepassados, cai, pronto, aí, você perde, as forças, que você, deveria ter, ou que você, tem, para poder, resolver, os seus problemas, tá? Não deixe, que a árvore, seque, por falta, de irrigação, olha só, que legal, não deixe, que o seu eu, sagrado, seja minado, pela dúvida, não deixe, que a árvore, seque, por falta, de irrigação, nós somos, essa árvore, essa árvore, com as raízes, com o tronco, com aquela copa maravilhosa, depois, vão vir as flores, os frutos, dependendo da árvore, a árvore, pode ser um pouco mais esguia, ela pode ser mais baixinha, ela pode ser do jeito que você quiser, que, por sinal, o tempo, é representado pela árvore, que é, em algumas filosofias, chamado por, Iroco, depois a gente entra nisso, tá, não deixe, que a árvore, seque, por falta de irrigação, porque aí, então, você fica, numa situação, super complicada, porque a tua autoestima, tá baixa, aqui tem, três pontos, importantes, para pensar, a autoestima, baixíssima, você, cheio de dúvidas, sem a energia, e a crença, de que você é capaz, você, buscando, ou, trazendo para si, a dúvida do outro, que é dele, que você não vai conseguir resolver, e, a falta de irrigação, você não tem ânimo, você não vê graça em nada, você não assiste um, não escuta uma boa música, e, e admira aquela música, você não vê um bom filme, você não lê mais um bom livro, você não tem uma roda de conversa, você não dá mais risada, você não sorri, você não olha mais para o sol, você não vê a lua, você não vê as estrelas, você não tem mais nada, a sua árvore, está seca, você está seca, árvore seca, não dá frutos, no momento que você, está nessa secura, que eu estou dizendo, com esses pontos todos, você, como uma bela árvore, está seca, e aí, árvore nenhuma, seca, dá frutos, e você não vai sair do lugar, então, foram duas, eu tirei duas cartas, que eu vou mostrar para vocês, que eu adoro, essa aqui, alguns conhecem, consegue ver aqui, olha, tem uma luz, né, mas, aqui, agora, eu vou mostrar, uma carta, um oráculo, que eu amo, que eu uso muito, que é, o oráculo, tibetano, do budismo tibetano, eu, eu, conheci esse oráculo, quando eu estive no Tibete, quando eu fui, na verdade, para o Nepal, e, e eu conheci, eu tive a oportunidade, de conhecer, esse oráculo, mas, muitos não conhecem, está lá também, olha isso, vocês estão vendo, essa beleza aqui, então, a árvore, a árvore seca, não dá frutos, e aqui, diz exatamente isso, a árvore, que não é irrigada, aparece, mas, você nem vê, os resultados, são bem complicados, seja mais forte, e faça mais tentativas, os caminhos, se abrirão, se você irrigar, a sua árvore, então, e, essa foi a tiragem, que eu fiz, logo cedinho, que eu botei na página, Benzer, está lá as fotos, enfim, desse oráculo, magnífico, de uma sabedoria, incrível, eu tirei para vocês, para todos vocês, para a gente ter um pouquinho mais, de sabedoria, como eu sempre falo, eu sempre assino, e eu escrevo sempre assim, assim como os meus ancestrais, plantaram para mim, antes que eu nascesse, assim eu planto, para os que virão depois de mim, e é isso que a gente vem fazer na rádio, eu acredito que todos aqueles que estão na rádio, os apresentadores, estão para poder dentro de cada programa da Rádio Cotia, poder da sua forma, poder ajudar mais pessoas, E aí hoje, como é o dia do tempo, eu falar do tempo, é uma coisa muito complexa, muito complexa mesmo, porque o tempo resolve, quantas vezes a gente diz, ah não, deixa o tempo, que o tempo resolve, quantas vezes a gente deixa na mão do tempo, tem alguma coisa que a gente, não consegue de jeito nenhum, mandar, administrar, eu digo no sentido dele não correr, dele não andar, é o tempo gente, é o tempo, o tempo não tem jeito, e parece, e coloca aí, compartilha, coloca aqui embaixo, você não acha que o tempo está correndo, cada vez mais, nesse período de pandemia, tem gente que chegou a me comentar, que o tempo não passava, eu não sei como, eu não parei um minuto, eu não parei de fazer as coisas um minuto, a terra do bugio aqui em São Roque, está cada dia mais linda, convido vocês para conhecer, mas o tempo, o tempo não para, a gente está sempre com o tempo, rodando, rodando, os anos vão passando, o nosso tempo, os nossos, o próprio tempo nosso passa, não tem jeito, e tem uma coisa curiosa, que eu gostaria de falar com vocês, sobre o tempo, que muitas pessoas falam, ah, deixa que o tempo resolve, essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, eu não me dou com essa pessoa, a nossa relação é complicada, deixa que o tempo resolve, não vai resolver, o tempo vai passar, nós não vamos resolver, esse é o ponto que eu gostaria de colocar para vocês, das relações e o tempo, o tempo resolve, relações complicadas, que nós tivemos no passado, e aquilo vai dissipando, por mais que o tempo não pare, na minha opinião, as questões de relacionamento, que nós jogamos, para o tempo, só serão resolvidas, quando, na nossa intimidade, mais profunda, aqui dentro, a gente consiga resolver, essa má relação, que nós tivemos, um dia com alguém, por quê? Porque, as relações, são movidas, por energia, não adianta, jogar no tempo, ah, o tempo passa, e eu vou me esquecer, e a coisa, não, está aqui, eu não estou falando, um namoradinho, uma coisa boba, não, não é isso, eu estou falando, de relações, principalmente, as relações, familiares, relações familiares, que são super complicadas, e complexas, e, e, são difíceis, por quê? Porque tem a ver com ancestralidade, porque tem a ver com espiritualidade, porque tem a ver com nosso retorno aqui, porque tem a ver com a gente, poder se relacionar com as pessoas, e resolver isso, mas, quando a gente tem esse problemão, e joga na mão do tempo, aí sim, tem que estar na sua intimidade, para poder fazer um trabalho de energético, de deslocar, de dissipar, de tirar, remover, essas amarras, remover essa energia densa, cheia de mágoa, raiva, rancor, para que, então, você, possa viver melhor, tem isso, e quando a pessoa, então, já passou para outro plano, me conta, quando aquela raiva ficou, a pessoa já faleceu, já passou para esse outro plano, e aquilo ainda está super enraizado, na nossa mais profunda intimidade, o tempo vai resolver, mas que tempo? Gente, a pessoa já até faleceu, você tem que buscar essa energia, jogar aqui no teu índio, e falar, chega, eu estou trabalhando, e se você não conseguir sozinho, você vai buscar alguém que te ajude, você vai buscar uma religião, você vai buscar um desbloqueio energético, com alguém que faça alinhamento energético, que faça, sei lá, alinhamento de chakras, que faça um trabalho, para poder te ajudar, porque o que não vale a pena, a gente passar a nossa vida, eu particularmente, acho a vida bem curta, sabe, e como o tempo passa, nossa, daqui a pouco nós éramos jovens, e daqui a pouco nós não somos mais, não adianta, vai buscar essa ajuda, para que você tenha uma vida melhor, entendeu? Também é de seu direito, resolver intimamente, esse bloqueio, que você tem com relação a alguém, que o tempo não vai resolver, alguém que te abandonou, alguém que te fez muito mal, que te roubou, tudo que você tinha, quantas vezes a gente vê isso, até em casamentos, ok, vai para cima, chama um advogado, resolve, mas, tira esse bloqueio, que você tem dentro de você, porque só a sua vida para, a do outro, continua, e a relação, quanto mais você sente isso, quanto mais você tem raiva, você tem, essa relação difícil com alguém, mais essa pessoa está ligada energeticamente, a você também, principalmente, essas relações, realmente, dos pais, e casamento, né, deixa eu tomar aqui, um golinho do meu café, que eu sempre faço esse café, para tomar com vocês, queria olhar vocês aí, tomando café comigo, viu, vem aqui na terra do bugio, que a gente toma café junto, canequinha da roça, porque terra do bugio, estamos na roça mesmo, estrada de terra, estrada de chão, então, vai buscar essa ajuda, tá, vai buscar, eu estou à disposição aí também, caso alguém queira conversar, eu recebo tanta, tanto pedido, tanta, tanta chamada, num dia, que é isso mesmo, é a missão de cada um, se a gente tiver que marcar, uma conversa, a gente marca também, tá, e perceber, com relação, é, a sua, a sua, a sua energia, de querer mudar, de você querer aproveitar o tempo, o tempo ruge, como falam também, ele não para, aproveite a vida, aproveite a vida, dentro do possível, intensamente, quando eu estou falando isso, é você, usando esse tempo que não para, na hora que você está aqui, nós estamos conversando, eu vou pedir de novo, que vocês compartilhem, esse programa, nós estamos aqui, conversando, aproveite esse momento, observe, escute, o que a gente está aí, batendo esse papo, está lendo um livro, aproveite, leia mesmo o livro, ali, curtindo, está escutando uma música, curta mesmo, porque o tempo não para, e aí você, lá na frente, o tempo passou, você se questiona, e fala, caramba, o que eu fiz na minha vida, então, gente, o que eu fiz na minha vida, agora é a hora de fazer, se você não fez antes, vai fazer agora, se você, tinha uma vida, chata, porque a chatice, também está dentro de nós, está certo que, alguns dizem, puxa, quando você tem dinheiro, a vida é melhor, mas quantas vezes eu vi gente, com muito dinheiro, com uma vida horrorosa, como também eu já vi, principalmente na roça, algumas pessoas, com pouco dinheiro, mas aproveitando, intensamente, a vida, no sentido, de, observar o meio, observar o todo, e olhar para o céu, e ver as estrelas, e a lua maravilhosa, que estava aí, na semana passada, você olhou o sol, hoje, quando tem estrela e lua, você para para observar, você vai lá, e fala, eu quero tomar um banho, de lua, e deixa aquela lua, curta, muda a sua energia, por quê? porque o tempo vai rolar, e não tem como você parar o tempo, e não tem como você fazer coisas, que estão lá atrás, o que dá para você fazer, e que foi o começo do programa, é olhar no espelho, e falar, eu sou super capaz, eu posso fazer da minha vida, o que eu quiser, eu posso fazer as tentativas, que eu quiser, eu posso errar, e consertar depois, quantas vezes for necessário, porque a vida é minha, o que o outro tem a ver com isso? O que o outro tem a ver com a nossa vida? Por que o outro resolve, mandar naquilo que, a gente está sentindo, naquilo que a gente gostaria de fazer, naquilo que a gente está fazendo, as nossas escolhas? Claro que você leva em consideração a sua família, é claro que você está ali, com a sua família unida, e você observa o todo, mas, a decisão, na sua intimidade, ou porque o marido não deixava, porque a esposa, porque isso, porque aquilo, mas que coisa, o tempo corre, você não volta para o passado, você faz deste presente, um presente melhor, dê para você mesmo, um presente, a caixinha linda, maravilhosa, com aquele embrulho incrível, dê para você mesmo, esse presente, e faça da sua vida, uma vida melhor, melhor, o que vai acontecer, lá na frente, nós não sabemos, pode ser que nem aconteça, porque a única coisa, nós sabemos, é que um dia, nós vamos passar, para uma outra esfera, portanto, pensando, pensando, que, a vida continua, porque não adianta pensar, que você vai morrer, faça da sua vida, uma vida melhor, seja feliz, use, esse tempo, da melhor forma possível, todas as vezes, se tiver com autoestima baixa, todas as vezes, que você não estiver, colocando água, água, aguinha, nesta árvore maravilhosa, que você é, com as raízes, com o tronco, com as folhas, com as flores, e com os frutos, não deixe, de colocar essa água, não deixe, de olhar para você mesmo, ou mesma, e observar, como você, é maravilhosa, ou maravilhoso, como, o mundo, seria, se você, não estivesse aqui, não seria o mesmo, porque, cada um aqui, tem o seu papel, tem a sua energia, tem o compartilhar, tem o ensinar, e aprender, tem o sorriso, para dar, tem uma obrigada, para dizer, né, então, levante, cedo, agradecendo a vida, que você tem, cada vez, que você agradece, cada vez, que você fala, eu posso mudar, se tem alguma coisa, nesse momento, neste tempo, que não está, me satisfazendo, eu vou mudar, porque o tempo, está correndo, né, com muita inteligência, no sentido, da paciência, sabedoria, na verdade, não é nem a inteligência, é a sabedoria, e a paciência, para poder observar, e fazer, a mudança necessária, porque, é agora, é o aqui e agora, o passado já foi, o futuro, a Deus dará, não sabemos, mas, nós colhemos, aquilo que nós plantamos, não o que o outro planta, nós colhemos, o que nós plantamos, nós colhemos, aquilo que nós, pensamos, e fazemos, nós colhemos, lá na frente, cada sorriso, que nós damos, hoje, porque, se hoje, a gente tem a vida, desanimada, preguiçosa, mal humorada, sem a irrigação, que eu venho falar, é aquilo que você, vai colher, lá na frente, ok, então, presta atenção, nisso, vocês já tomaram, copinho d'água, copinho d'água, vamos aqui, já 45 minutos, de programa, pois, vai ficar ali, na, no Facebook, mesmo, então, não tem, problema, quem quiser compartilhar, depois, também, por favor, mas, compartilhe, compartilhou bastante, entra ali, pede para eu entrar em contato, que eu vou fazer uma leitura, e nós vamos fazer uma conversa, entre dois, ok, enfim, estamos aí, terminando, chegando ao, finalmente, do nosso, programa, eu espero, que vocês, tenham, ou espero, que vocês tenham, escutado, essa nossa conversa, tudo bem, que essa conversa, é um pouco individualista, né, eu gostaria, que essa conversa, fosse, mais dinâmica, é, bem mais dinâmica, perguntas, respostas, e assim, a gente vai conversando, mas, é uma forma, que a gente tem, de, ter esse programa, e tudo mais, ok, é, eu gostaria, que vocês, é, continuassem, compartilhando, o programa, e a gente, se, reencontrar, na terça-feira, que vem, às, 17 horas, para, conversar, sobre, vários, assuntos, diferentes, mas, entre lá, também, Cotia TV, clica ali, Facebook, Cotia TV, já tem, programa novo, Cotia TV, gente, Cotia TV, é, qualidade, então, vai lá, assiste o programa, tem, muita coisa interessante, agora, sexta-feira, sobe mais programa, toda sexta-feira, tem programa novo, e depois, vai, para o canal do YouTube, não se esqueça, entra no Benzer, 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 para dar uma olhadinha, nas cartas, e o que, o oráculo, passou, para vocês, no dia de hoje, ok, um brinde, carinhoso, a cada um, de vocês, um ótimo, final de dia, observe o sol, observe as estrelas, compartilhe, seu sorriso, maravilhoso, melhore, a sua autoestima, olha no espelho, e fala, eu posso, o que eu desejo, o que eu gostaria, o que eu quero, eu posso, e não culpe ninguém, por aquilo que, não, tem dado certo, a sua vida, depende de você, eu sou Cris Menberg, programa, Dicas da Benzedeira, Rádio Cutia, acesse as redes, estamos juntos, e até a próxima, e caso, precisem, de algum, alinhamento, limpeza energética, nos seus, lares, nas suas, casas, nas suas, empresas, que agora, muita, muita empresa, indústria, que eu tenho muito cliente, da área industrial, indústrias, comércio, precisa fazer, aquela limpeza, energética, eu estou à disposição, anote, WhatsApp, 11, 9, 9494, 4649, 11, 9, 9494, 4649, até, terça que vem, e, 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 Obrigado.